Basta o slide e olha essa da unota O cara é a gente do top Eu fui embora meu amor chorou Boa sorte Eu fui embora meu amor chorou Boa sorte Eu fui embora meu amor Yeah, eu quero É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer, sou só palavra E o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar É demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, mil reais, preta ativa de reais Mesmo que segure, quer que segure Dessa pessoa, que o aconselha ao desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Dois lados para atravessar a rua, não me peça a mão Cada um na sua, a porta aberta para circular o ar Alguém vai entrar, pelos fundos na varanda ou na sala de estar Escuta os carros lá fora e com você vai entrar O jogo começou, tem pé sujo pra jogar Pra cada parte de chinelo, velho tem um pra usar Mas se você procurar, enquanto a fome chegar Direi que não vou estar Vou procurar um sentido pra vida, vou ser duvida Tudo que quer me dar, é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim, mil reais Expectativas, ideais Então, Cascadão, esses remites são produzidos por mim mesmo, velho Então, seguinte, vai lá na internet No site do MySpace Que é www.myspace.com Aí tu joga a barra Big G e G Sigue RS Sigue RS Boa sorte Pra quem acabou o relacionamento há pouco tempo, velho Boa sorte O que é nosso está guardado, não é isso, madame Gabi? Algo de bom virar pra vocês, velho Boa sorte Então a gente deseja A gente deseja Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte